O Governo Federal lançou o PPE, Programa de Proteção ao Emprego. O programa tem o objetivo de ajudar a manter os vínculos empregatícios de longo prazo e a atividade econômica de empresas que estão com queda temporária de produção e de vendas. A implementação do PPE precisa ser acordada entre as empresas e os sindicatos. Este acordo tem duração de até seis meses, podendo ser prorrogado até o máximo de 12 meses. Como funciona? O trabalhador terá a jornada de trabalho diminuída em até 30% com redução salarial. O governo complementará 50% da perda salarial com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT. Por exemplo, um empregado que trabalha 40 horas semanais e recebe R$ 2.500, tem uma redução de 30% da jornada de trabalho, passando a fazer 28 horas semanais e ganharia R$ 1.750. O governo acrescenta R$ 375 e o trabalhador recebe R$ 2.125. A empresa continuará recolhendo contribuições previdenciárias e trabalhistas e não poderá demitir durante o período de adesão ao programa mais um terço desse tempo após o término do acordo. A adesão da empresa ao PPE pode ser feita até 31 de dezembro de 2015. Para maiores informações, acesse planejamento.gov.br NBR, a informação de que você precisa.